Música Pelos amigos, Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. O comentário de hoje é a respeito de um problema que envolve uma preocupação de todas as mães. O que fazer para que meu filho seja bom? A pergunta envolve uma grande questão, que é, nesse mundo moderno em que nós estamos, qual é a mãe e qual é o pai que não está preocupado com o futuro de seu filho, com tantas ocasiões de perdição, com tantas ocasiões de más companhias levarem a maus hábitos, com tantas ocasiões de fraqueza, de pecado, de desviar-se do bom caminho, de esquecer todos os bons conselhos recebidos em casa. Então é uma preocupação que está no centro do coração de toda a boa mãe e de todo o bom pai. Ora, eu acabei de ler uma história em que, o fato é real, de uma mãe que depois da missa foi falar com o padre e perguntou, padre, o que faço eu, o que devo fazer eu para que meu filho seja bom? O santo sacerdote, porque era um santo e um grande sacerdote, olhou a mãe e disse, fale sempre sobre Deus com seu filho, fale sempre sobre Deus com seu filho, mas fale sobretudo com Deus sobre seu filho, fale mais com o sagrado coração de Jesus sobre seu filho. Aqui está o segredo dado por este grande sacerdote para que os filhos sejam bons. Os pais, as mães, têm que falar mais, mais e mais com Deus sobre seus filhos. Ora, essa é a grande lição que o nosso século, nossa vida, não nos permite muitas vezes tomar a sério essa recomendação. E eu digo tomar a sério essa recomendação, porque ela vem de um grande santo, vem de São Francisco de Sales, o grande São Francisco de Sales, da Filoteia e de outras tantas obras boas da piedade católica tradicional. Ora, então aqui a minha recomendação, por exemplo, aproveitem, ouvindo essa mensagem, aproveitem para transferir isso, distribuir isso na sua rede de Facebook, façam com que essa mensagem seja distribuída largamente, e não só um pai ou dois pais, mas milhares de pais e mães conheçam este verdadeiro segredo da formação dos filhos. Falem sempre com Deus e cada vez mais com Deus sobre seus filhos. Outra coisa que eu quero recomendar, ponham as intenções dos seus filhos na missa que estamos organizando, estamos mandando celebrar todas as sextas-feiras do mês, a pedido para as intenções daqueles que são devotos do Sagrado Coração de Jesus. E você será atendido pela nossa central de orações, que incluirá o seu nome, e as graças que você quiser pedir, ponha ali na missa de pedidos ao Sagrado Coração de Jesus. Mandamos celebrar, como disse, todas as sextas-feiras do mês. Pedir graças para os seus filhos é uma prioridade. Aproveite, pois, essa ocasião. A todos, que Deus e o Sagrado Coração de Jesus ajudem sempre. Sagrado Coração de Jesus, em vós confiam. Juntas, Deus e a todos sido. É humano. Assalamualisания, fisque e o Rocônia Coração de Jesus.